Bem-vindo ao melhor baile do Rio, baile do Jacaré, C-I-R-T do Jaca, é a sequência do Arrocha No Baile do Jaca Vem aqui pro Pontilhão pra roxar com a nossa tropa Mano tá te pega de jeito e tu fica apaixonado Se o neguinho pegou um AP você vai ficar gamado O Lintinho Rasgadinho te arreventou lá na terça do Tio Hans e o Rabial Deu uma coça na tua buzinha, essa é a tropa do Pontilhão Tem coleção de piranha quando ela está com tesão é o nome deles que ela chata Vem aqui pro Pontilhão pra roxar com a nossa tropa No Baile do Jacaré É a sequência do Arrocha Vem mulher, é bola sem gracinha Vem arrochar gostoso pra tropar da barraquinha Vem arrochar gostoso pra tropar da barraquinha Vem arrochar gostoso pra tropar da barraquinha Bem-vindo ao melhor baile do Rio Baile do Jacaré Tem o Lenho Léo, tem o Del, o Dondon e o GB A tropa da barraquinha que hoje vai comer você O RB e o CH, o Novinho e o Girafinha Então vem jogar buceta pra tropa da barraquinha Pode rasgar, taca no cu, pode rasgar, taca no chão Pode rasgar, taca no cu, pode rasgar, taca no chão É a sequência do Arrocha Pode rasgar, pode rasgar, pode rasgar Pode rasgar, pode rasgar, pode rasgar, pode rasgar No Baile do Jacaré Vem arrochar gostoso pra tropar da barraquinha Vem arrochar gostoso pra tropar da barraquinha Tem o Lenho Léo, tem o Del, o Dondon e o GB A tropa da barraquinha que hoje vai comer você O RB e o CH, o Novinho e o Girafinha Então vem jogar buceta pra tropa da barraquinha Ela se joga no cima da barraquinha Ela se joga no cima da barraquinha Ela se joga no cima da barraquinha Vem arrochar gostoso pra tropa da barraquinha Vem arrochar gostoso pra tropa da barraquinha Tem o Léo, tem o Del, o Dondon e o GB A tropa da barraquinha que hoje vai comer você O RB e o CH, o Novinho e o Girafinha Então vem jogar buceta pra tropa da barraquinha Então vem jogar buceta pra tropa da barraquinha Pode rasgar, pra tropa, pode rasgar, pra tropa É a sequência do Arrocha Desse jeito tá foda, causada no YouTube Causada na porra da página, briga na porta do colégio Pau quebrando, aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piranhão Vai te tacalhar na tona, a mulher vai ficar de um gato Hipinando a chuchão Esse é o de um bagunista, mano, mano, bagunista Vai te tacalhar na tona, vai te, vai te, vai te Vai te tacar, que tá galhar na tona Esse é o de um gato, o cara é cachorro Zafado pra caralho, na porraquinha não por um Esse é o descontrolado, descontrolado Dopa, goza, 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 goza do do Gente Eu maro pro Galena, galena Escozou Bum, 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 bum Bum, 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 bum 응 É a sequência do Arrocha Vai, toma, toma, toma O que me atrasou lá, cheio de sessão Na onda do lanca, muito louco de balão Vai, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no bucestão Então toma, toma no bucestão Então toma, 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 toma Toma no, toma no bucestão Vai, toma, toma Melhores arrocha coelho de jeito de jato Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma Vai, toma, toma Vai, toma Vai, toma No baile Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tiago Silvestre É a sequência do Arrocha Se tu quer piru, vou te dar piru Vai piru na sota E a rola vai em você E a rola vai em você E quando eu colocar esse geme baixinho Pra ninguém decidir E a rola vai em você E a rola vai em você No 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 Baile Bojaca É a sequência do Arrocha É a sequência do Arrocha É a sequência do Arrocha Com vontade Pra quem tá vindo ali Ô mulher, a hora é essa É até a tropa do azul Vai sarra, 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 sarra na sua xerena Pega a camarote com dois N Quer ver o PT te bancar Deixa a calcinha cair Deixa a saia levantar Quer camarote com dor ratão Quer camarote com... No Baile Bojaca É camarote pra mario Camarote com baratote Deixa a calcinha cair Deixa a saia levantar Deixa a calcinha cair Deixa a saia levantar É a sequência do Arrocha C.I.R.T. Do Chaca C.I.R.T. Do Chaca Faz sem dano devagar Faz sem dano devagar Faz sem dano devagar Uma sentada daquela nevosa Uma sentada daquela nevosa Uma sentada daquela nevosa Aqui no baile do jaca Aqui no baile do jaca Ela se joga Ela se joga Em cima da filha Ela se joga É a sequência do Arrocha É a camisa, a глаза na visão, ó Pode vir até sem calcinha Pode vir até de maquiagem, pode vir até sem calcinha Tá gostosinho Tá gostosinho É teu risco, não tem jeito Tá gostosinho Tá gostosinho É teu risco, não tem jeito Passou, 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 passou Passou, passou, passou Passou, passou, passou Perto, toca, toca, toca No,no,line Toca, 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 toca É a sequência do Arrocha Desse jeito tá foda, causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre Ô piranhão O bonde da fazenda Mas a rana, mas a rana, mas a rana, mas a xerê Peladão de pau duro Tá o piru, tá o piru, tá o piru na buceta dela Tá o piru na buceta dela Taca, 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 pica na novinha Tá o piru, tá o piru, tá o piru na buceta dela Vem piranha, vem safada Vem puja cá fudido Com a tropa da fazenda Com a tropa do docinho Com a tropa da fazenda Com a tropa do docinho Nada triste, ela senta Contraindo a pepeca Subindo ela travada Ebolando a pepeca Aqui a tropa do docinho O menor é de bobeira Porque o meu noge é horde O menor é de bobeira Porque meu mano largado O menor é de bobeira Porque meu mano pivete O menor é de bobeira Vem sentando cabuceta Vem piranha, vem safada Vem puja cá fudido Com a tropa da fazenda Com a tropa do docinho Vem piranha, vem safada Vem puja cá fudido Com a tropa da fazenda Com a tropa do docinho É meu, 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 mano george Taca, 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 taca É a sequência do Arrocha Não, 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 não Senti vazio, sentir pra fazer Mude, mude, roxo, roxo Mude, mude, roxo, roxo Hoje em dia que tá tocando Essa daqui é pra tu vestir C.R.T. do Chaca No baile No baile Já passaram a pontinha Que usar um pau em você Usar um pau em você Então vem, joga a budinha Do sarro, pau e rossinho Então vem, joga a budinha Do sarro, pau e rossinho Do sarro, pau e rossinho Do sarro, pau e rossinho É a sequência do Arrocha